Muito bem, muito bem, o ônibus já decolou e eu quero mostrar pra vocês aqui onde estão as árvores festivas no mapa, beleza? Vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu tirar só o som do meu outro jogo aqui, show de bola! Então ó, tem uma já aqui em doca desleixada, você já pode vir aqui, cair em doca desleixada e dar aquela dançadinha, tá bem ali ó! Tá, você vem aqui, chegou na árvore festiva, tá aqui a localização, vou dar direitinho pra você a localização, quadrante, eita sai! Vem aqui ó, vem aqui, deu uma dançadinha, pronto! Completou a dancinha, você já completou a dancinha, vamos lá! Você vai vir aqui ó, você pode vir aqui, tarefas, são 5 árvores, beleza? Então você vai dançar nessa aqui, então vamos lá, vamos pra próxima que eu vou mostrar pra vocês onde é que é, fica bem aqui ó, beleza? A primeira tá aqui, show, vamos pra próxima então! Galera, estamos aqui decolando e a outra é o seguinte, a outra você vai vir bem aqui ó, aqui ó, ó, ó! Tá vendo esse quadrante aqui ó, não consigo ver, você vai vir bem aqui! Você vai vir perto do Coliseu Colossal, mas você vai vir mais aqui em cima, ó, onde tem ali aquela fazendinha, antiga fazendinha, né? Seu D'Oboeira ali, sei lá, essa pilhada da pizza também, vamos lá, você vai vir aqui ó, e a árvore tá aqui, você já vê de longe ó, ó, você vai vir aqui... Oh, cadê? Oh, cadê o Tom? Você vai vir aqui e dá a dancinha, pronto! Contabilizou mais uma, show de bola! Vamos pra próxima árvore, vamos lá, vamos mostrar pra vocês todas, hein? Muito bem galera, próxima árvore tá bem aqui ó, você vai vir em Penhasco Praiano, Penhasco Praiano tem uma bem aqui, só você cair perto da árvore, vou dar aqui... Bom, Penhasco Praiano precisa dar coordenada, né? Todo mundo já sabe onde fica Penhasco Praiano, você vai vir aqui, pera... Galera, aqui atrás ó, ali, você vai vir aqui ó, e vai dar aquela dancinha, aquela dancinha marota de mim, rock'n'roll! Pronto, completamos mais um desafio, vamos lá, vamos mostrar a próxima, hein? Vamos lá, aqui, aqui... Aqui é o vídeo rápido, vamos mostrar onde é que tá a próxima, beleza? Vamos lá, vem comigo, vem comigo! Galera, como é muito perto, você pode vir de carro assim como eu tô fazendo ó, você vai vir aqui em Penhasco Praiano... Oh, depois que você sai do Penhasco Praiano, você vem aqui em Parque Agradável, cara! Tá bem ali ó, aqui ó, aqui ó... Você pega o carrinho e vem, ó... Show! Você vem aqui, vem e faz a sua... Sua dancinha lá! Show! Completou mais um, e vamos lá, agora eu vou mostrar pra vocês onde é que fica a última, vamos lá! É o seguinte, já como tá pertinho também, você pode vir aqui e pegar o carro... E vem em Torres Salgadas, vem em Torres Salgadas... E tá aqui ó... Chegar vivo, né? Você tem que vir aqui ó... Tá bem aqui ó, bem aqui... Saber que tava aqui... É muito simples, você vem aqui... Faz o que? Dancinha, dancinha, dancinha... Pronto, eu mostrei assim o que você já completaria... Agora eu vou mostrar pra vocês onde tá a sexta árvore, tá? Porque a sexta árvore... É porque se você cair de um lugar ou outro, você pode ir pra sexta árvore... Vamos lá, vamos mostrar pra vocês onde fica... Cara, aí você pode fazer assim ó, você também... Deixa eu tirar o som aqui desse carro aqui... Pode fazer assim, pra você poder pegar a última árvorezinha de Natal... Você vai pegar o carro... E vai pela estrada... Eu gosto de andar pela estrada porque o carro vai mais rápido, sacou? Então eu vou dar essa volta aqui pra poder mostrar pra vocês onde fica... Pera aí... Caramba, fica aqui... Caramba, fica arborizada... Mas a estrada vai dar lá, tá? Então eu quero mostrar pra vocês... Então eu quero mostrar pra vocês... Exatamente... Certinho... Ali, deixa eu ver... Acho que é mais rápido que se eu pegar esse monte de atalho aí... Não sei lá... Não... Não quero alguém me matar... Se não estraiga mesmo... Não sei... Vamos lá... Vamos lá... Tô chegando já que a gente vai sair na árvore ali... Você não me vendo ali atrás mesmo... Do negócio... A palameda arborizada... Você vai vir aqui... Tem gente aqui... Deixa eu sair aqui... Meu foco na manhã... Esse meu foco... Traz isso... Árvore... E aí... O cara... Acertar... Deixa ele... Tem ali a árvore... Aqui... A árvore tá bem aqui... E vai fazer a dancinha... Aê... Dançamos... Dançamos... Mais um completado... Show... Se você gostou desse vídeo... Deixa seu like... Se inscreve no canal... Não esquece de me seguir no Twitter... Facebook... As redes sociais... Tamo junto... Até o próximo vídeo... Valeu... Eu fui... E aí... Tudo pode ser de mim... Seguirá vida aqui. Vai melhorar... E agora?